Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge N10, então bora pro vídeo. O N10 é fabricado pela Dodge e roda o Android 9.1, vale lembrar que o link dele com mais detalhes e o preço atualizado tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.84 polegadas de resolução 2280x1080, tecnologia, IPS, proteção não foi especificada em nenhum tipo e o PPI são 432. Bem, chegamos na parte que eu diria que é a mais curiosa do celular em tudo. Faz muito tempo que eu gravo vídeos sobre preview de celulares e essas coisas, mas é a primeira vez que eu vejo a Dodge pelo menos usando um chip da Unisoc, 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 enfim, pronuncie como você achar melhor. Mas se trata do que? 8 núcleos, 4 de 1.6, 4 de 1.2 e a GPU é a PowerVR GE 8322. Suas câmeras não tiveram os modelos ou fabricantes especificadas, mas temos um conjunto com 16 megapixels na traseira, como o CD13 e também 16 megapixels na frontal. Vale ressaltar que flash somente na câmera traseira e ela grave 1080p a 30 fps. Ele possui 3GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 800 MHz, memória interna 32GB, expansível até 64. Na parte de conectividade, nós temos dual chip ou um chip e um cartão SD, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possui o GPS e a GPS apenas, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos um conjunto até que simples, proximidade, sensor de luz, acerômetro e o biométrico. Bateria, nós temos 3.360 mAh, fabricada pela Dodge, em entrada de energia de 5V 1A, possui quick charger e a bateria, não é removível. Na parte de design, nós temos botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível na cor preto e púrpura e um peso de 180g. Chegamos então ao seu valor prós e contras. A começar pelo seu valor está aí na casa dos R$ 330, com o link na descrição e também no primeiro comentário. Esse é o primeiro prós, sem dúvida nenhuma, seu custo-benefício é um celular de R$ 330, te convido a procurar um celular de R$ 330, novo no Brasil, veja o que você acha. Segundo ponto, a sua tela, ele possui uma tela Full HD, custando esse valor, uma coisa muito raiva de você ver. Geralmente a primeira coisa que eles capam para cortar custo é a tela. Bateria, também é uma bateria de 3.400 mAh, se a gente arredondar com um processador quad-core, cara, essa bateria vai te atender muito bem. Outra coisa, e isso é mais para quem gosta da tecnologia, para mim, eu nunca fui muito fã dela, mas gosto é gosto. Desbloqueio facial, é uma coisa que já vem inclusa no Dodge N10. E sobre a mother RAM, também é uma coisa que capam muito nos smartphones de baixo custo, ou low cost, em inglês. Mas não, aqui nós temos 3GB de RAM. Porém, no final, quem decide é você. Você compraria o Dodge N10? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do Dodge N10, deixa aquele like, se não é inscrito, considere se inscrever. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no Instagram, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link dele está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.